Os juros da prestação da sua casa estão subindo. Você está atrasado em suas prestações? Talvez você não saiba, mas pode estar qualificado para uma modificação no financiamento da sua casa. A LMGM conta com advogados e agentes profissionais altamente qualificados e treinados em encontrar violações em seu financiamento. Podemos utilizar isso a seu favor, podendo reduzir não somente os juros, mas também sua prestação mensal. Eu não sabia que o banco tinha cometido violações em meu mortgage. Procurei orientação de profissionais da LMGM e eles me ajudaram a baixar a minha prestação, minha dívida e meus juros. Protegemos a sua casa para não entrar em Folclosure. Exija seus direitos. Faça uma consulta sem compromisso. Ligue agora. 781-367-0220. 781-367-0220. Falar com Janeide Cardoso.